Quer comprar moedas baratas para o seu Ultimate Team? Agora o canal é parceiro da SCGold. Além de um ótimo preço, você pode receber suas coins pelo método seguro de transferência. Utilize o cupom BRUTE para 5% de desconto e de quebra você ajuda o canal. Links todos na descrição. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Alisson e você está no canal que vai falar de 8 jogadores que devem receber um upgrade para o FIFA 21. Cartinhas que vão ser melhores do que sua versão antecessora no FIFA 20. Eu já fiz um vídeo com as cartinhas que devem receber um decréscimo, um downgrade. Esse vídeo vai estar passando no card para vocês agora, caso você tenha curiosidade de assistir. Lembrando pessoal que eu selecionei apenas 8 para o vídeo não ficar gigantesco. E também lembrando que eu dei um upgrade baseado no que a EA Sports normalmente dá de upgrade para os jogadores. Eu fiz aqui esses upgrades baseando-se numa linha de raciocínio igual da EA Sports. Entendido? Então, bora começar o vídeo? O primeiro nome é Matheus Cunha. Ele que joga demais. Um jogador muito habilidoso, atacante. Às vezes joga ali um pouquinho mais recuado, um pouco atrás ali do primeiro atacante. É um bom jogador habilidoso e eu acredito que ele vai tomar um upgrade, principalmente na velocidade e no drible. Ele já deveria ter, sei lá, 5 estrelas de drible. Porque o cara tem muita habilidade. E eu acredito que de uma cartinha prata 7-4, ele vai virar uma cartinha ouro 7-7. Browns Haaland. A revelação norueguesa. Eu acredito que ele ainda não vai ser um monstro em termos de overall, não vai ser um walkout, mas em game eu acredito que essa cartinha com upgrade do Haaland vai ser muito boa. Pace, tem físico, tem um pouquinho de drible. Jogador muito completo. Além disso, o i93 de altura por aí, o cara é um gigante. Se tiver 4 estrelas de drible no FIFA 21, aí sim, com certeza, vai ser um dos caras mais caros no início do FIFA 21 no Ultimate Team. Muitas pessoas estão especulando já a saída do Haaland, do Borussia Dortmund. Ele que tem o sonho de jogar a Premier League. Um dos comandantes da boa campanha da equipe da Atalanta, o Illicit, joga demais. Ele tem um over decente no FIFA 20, 8-4, mas muito lento e uma cartinha inutilizável. Serve só para a SBC. Quem sabe o Illicit jogando até de meio campo no FIFA 21? Eu acredito que ele vai tomar um upgrade no pace, porque eu não vejo ele como um cara lento, sinceramente não vejo. O chute dele é bom, um cara que tem técnica, um jogador alto, um drible muito bom também. Eu acho que ele mereceria um upgrade mais robusto para o FIFA 21. Vocês citaram bastante o Neymar Júnior e eu tive que colocar aqui, porque em outros Fifas ele acabou tomando um downgrade, né? Porque ele foi para o PSG, teve conflitos, né? Não jogou conflitos com a torcida e isso acabou refletindo no seu futebol. Agora, o menino Ney se tornou o adulto Ney, um de overall acima para ele, mas eu acho que as suas características vão se manter basicamente quase as mesmas. Por ele ter jogado bastante tempo de meia armadora essa temporada, eu acho que ele poderia receber um upgrade, principalmente no seu passe. Rodrigo, o brasileiro, né? Rodrigo com Y, que no FIFA 20 é uma cartinha bacana, mas sinceramente nem para times iniciais serve o Rodrigo, infelizmente, porque tem cartinhas iniciais muito melhores. Eu acho que, baseando-se aí na cabeça da EA Sports, teremos um Rodrigo com 7x8 de classificação, que vai ser uma cartinha bem mais utilizável. Já tem um drible maiorzinho, um pace maiorzinho, uma finalização bem melhor, que eu acho que essa finalização aí, como diz o Crack Neto, está de brincadeira, né? Está de brincadeira essa finalização de 7x2 aí para o Rodrigo. Eu acho que ele finaliza melhor, veio se mostrando um bom jogador no Real Madrid e torço para que ele cresça cada vez mais na equipe espanhola. Falando agora de um centroavante que ganhou um belo upgrade no FIFA 20, na temporada aí no intervalo que a EA Sports reserva para dar upgrades para o jogador, o Vard, tomou um belo upgrade e foi para 8x5. Pela bela campanha do Leicester City nessa temporada, a gente não sabe se a Premier League vai acabar ou se a Premier League um dia vai continuar, a gente não sabe disso, mas independente disso, o Vard e o Leicester City já fizeram uma ótima campanha. Ele, eu acredito que vai se tornar um jogador walkout. E vocês estão vendo ali que de 8x9 de pace, ele passou para 8x7. Por quê? Porque a EA Sports tem costume de fazer isso sim. Ela dá um downgrade no pace para o cara, mas aumenta o overall. Por que isso acontece? Porque o over dos jogadores muitas vezes tem ali bastante da reputação internacional, ou seja, o cara pode não ser tão bom em game, mas a reputação internacional dele é alta. Ele é um jogador conhecido. Caso, né, do Toni Kroos, por exemplo, do Real Madrid. Ele é um jogador de over muito alto, mas em game é uma porcaria, ou seja, ele tem atributos que em game não são tão bons e não condizem aí com o seu over. E eu acho que essa ótica vale para o Vard, mas chute muito bom, passe melhorado, drible melhorado, físico melhorado. Acho que esses outros atributos aí ele vai ter mais. Jadon Sancho, eu também acho que ele vai virar um work-out, assim como o Vardy, o Sancho que é peça fundamental na boa equipe do Borussia Dortmund. Veio se mostrando um jogador cada vez mais valioso. Hoje várias equipes estão interessadas no Sancho e eu acho que ele vai virar um work-out. De 8x4 para 8x6. Finalizando a nossa lista, o maior upgrade do vídeo de hoje. O Ansu Fati, eu acho que ele vai se tornar uma cartinha ouro raro. Eu não acredito que a EA Sports vai deixar ele com 80, 81, por quê? Porque a EA Sports é bastante conservadora nos seus upgrades. Mesmo um jogador sendo uma revelação, o Ansu Fati é um dos poucos jogadores agora da base do Barça que está tendo uma chance. Eu acho que ele vai vir com 7x7 e se vier com 4 estrelas de drible, também vai ser muito bugadinho. Principalmente para o início do FIFA Ultimate Team. Até para o modo carreira também vai se tornar um jogador que é top 10 de contratações de modo carreira. Top 10 de contratações de Ultimate Team no início, muito bugadinho. Vale aqui fazer o parênteses de que o Barcelona está sendo pressionado na sua direção por não conseguir fazer joias da base. Que é uma das marcas do Barcelona, conseguir jogadores muito bons vindo da base. Então, já que não tem a base, eles acabam comprando jogadores. E as compras do Barcelona foram meio desastrosas, né? Tipo o Boateng, o Kevin Prince Boateng, que já não está no auge. É um jogador mediano, não é um jogador lixo, mas mano, para o Barcelona, né? Contratou também o Bright White, que também não é aquele monstro, aquele craque. Então, a gente vê o Barcelona contratando caras que não são lá grandes coisas assim, devido ao seu trabalho de base, que parece não estar sendo tão bem feito assim. Encerrando o parênteses, encerrando o vídeo de hoje, se você quiser mais jogadores, quer saber de mais jogadores, vai lá na nossa aba de comunidade. Muitos inscritos deram várias sugestões, jogadores que com certeza vão receber um upgrade para o FIFA 21. Se você quiser mais jogadores, vê a lista, clica na aba comunidade que você verá. O vídeo também vai passar para vocês agora no finalzinho, quando tocar musiquinha com os downgrades. Então, assista. E é isso aí, pessoal. Eu fui! Por apenas R$3, você pode se tornar membro do canal e participar do nosso grupo lá no WhatsApp. E até a próxima!